O que é o poder do afeto na construção de grandes transformações? Há pouco tempo, eu descobri algo que eu não sabia que existia. Algo que hoje me parece óbvio, mas que eu nunca tinha experimentado. Que é o poder do afeto na construção de grandes transformações. Se eu pudesse voltar alguns anos atrás, dificilmente eu entenderia como esse tipo de processo pode acontecer. Até porque sempre me disseram que o que transforma é o conhecimento. E que estudar é o que me garantiria uma vida de sucesso. Há três anos, mais ou menos, eu participei de um jogo que começou a desconstruir um pouco. Isso que tinham me dito. Eu estive presente numa das etapas finais desse jogo, que consistia num mutirão de construção de uma praça. E a maneira como as pessoas se relacionavam nesse espaço, nesse momento, foi algo que me chamou muito a atenção. Todo mundo conversava muito, as pessoas se divertiam muito durante esse trabalho. E eu saí, depois de um final de semana, com uma única certeza. De que eu queria viver mais disso. Eu queria mais disso na minha vida. Eu queria ter mais momentos assim. E foi o que eu fiz. Eu fui atrás das pessoas que organizaram esse jogo, esse projeto. E consegui participar, enfim, de outras edições e de outros momentos. Esse jogo, basicamente, se divide em sete etapas que convidam um grupo de pessoas pra descobrir sonhos comuns entre eles. E que eles realizem esses sonhos num desafio de curto prazo. Num curto espaço de tempo, com os recursos que estiverem disponíveis ali naquela hora. Pra sustentar isso, esse processo, a proposta do jogo é que sejam criadas relações de afeto antes do medo e do julgamento. Tudo inicia através de um exercício, de um olhar apreciativo sobre a comunidade que está recebendo esse jogo. Nós saímos pra conhecer o local de olhos vendados. E isso é com o objetivo de despertar os nossos outros sentidos. Pra que a gente possa, aos poucos, reunir mais informações. Pra que a gente consiga entender melhor o local que a gente está visitando. Nós voltamos, logo em seguida, pro mesmo local visitado, porém de olhos abertos. Porque a visão também é importante, pra fechar esse conjunto de percepções. E com isso, poder encontrar, poder buscar o que é mais importante nesse momento. Que são as belezas que já existem nesse local. As coisas positivas que se encontram ali. Ao invés do que, supostamente, esteja faltando. Depois de reunir essas percepções e de compartilhar essas experiências, nós partimos pra um momento de construção de relações. Então, nós voltamos pra rua, nós voltamos pra esse espaço, atrás das pessoas que estão por trás dessas belezas reconhecidas. As pessoas que estão envolvidas nessas belezas que foram perseguidas por nós. Nós nos permitimos, simplesmente, interagir com elas. A gente não vai fazer uma pesquisa, a gente não vai fazer uma entrevista, a gente não vai fazer um questionário. A ideia é simplesmente interagir. Se permitir, se relacionar naquele momento, sem ter um objetivo final. O objetivo é estar presente ali, se relacionar. Eu gosto muito de um exemplo de uma senhora que eu conheci na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ela fazia muitos doces, assim. Eu fiquei sabendo que ela produzia muitos doces, ela vendia esses doces ali no bairro dela. E eu fui até a casa dela e eu contei que a minha família, por parte de mãe, faz muitos doces. É algo meio que de tradição, as mulheres produzem muitos doces. E, com certeza, na hora que eu contei isso pra ela, eu deixei transparecer que isso era muito importante, que isso tinha um valor muito significativo pra mim. Era algo especial. É difícil a gente esconder na fisionomia algo que seja especial pra gente. A partir daí, eu perguntei se ela poderia me mostrar um pouco o trabalho dela, se ela não se importaria. Ela me convidou, eu entrei na casa dela e nós passamos praticamente toda a tarde conversando e também cozinhando. Nessa conversa, eu me coloquei muito mais como ouvinte. Eu deixei claro pra ela que o importante naquele momento é o que ela tinha pra me transmitir. O que ela tinha pra me oferecer. Essas práticas, elas nos permitem criar relações de confiança com as pessoas. Relações de cuidado. Todos nós gostamos de saber que outra pessoa gosta de algo feito por nós. Nós gostamos de saber, de reconhecer que outra pessoa admira algo que também é especial pra gente. Ter demonstrado admiração e um interesse real, porque era real aquilo, aquilo estava conectado com algo especial pra mim, criou uma conexão imediata entre nós. É como se o sinal verde tivesse sido dado, pra que a gente pudesse estabelecer uma relação de confiança. Essas relações estabelecidas, a gente parte por um momento de buscar os sonhos. A gente procura de novo essas pessoas e começa a falar um pouco sobre que sonhos existem ali naquela comunidade. Isso é uma época muito difícil, não é muito fácil falar de sonhos, principalmente com pessoas que nós acabamos de conhecer. Pensem aqui comigo, rapidinho. Vocês saem por aí contando os seus mais belos sonhos, os seus maiores desejos das pessoas que vocês acabaram de conhecer. Me parece pouco provável, não impossível, mas pouco provável que isso aconteça. Até porque, convenhamos, às vezes é muito difícil de falar de sonhos. Às vezes é difícil até definir isso. Parece muito íntimo, muito profundo e muitas vezes acho que requer uma reflexão a respeito disso. Eu mesmo, agora, teria muita dificuldade de dizer pra vocês qual o meu grande sonho, qual o grande sonho da minha vida. O importante agora, nessa etapa do jogo, não é definir um grande sonho, mas sim criar a possibilidade de que alguns sonhos, que sonhos comuns possam emergir ali naquele grupo. O sonho tem um papel muito importante, que é o de impulsionar a transformação. O que facilita o nosso acesso aos sonhos mais preciosos dessas pessoas foram essas relações que nós construímos anteriormente. A etapa seguinte é a de cuidar desses sonhos. Nós pensamos nos projetos e criamos as estratégias de como esses sonhos podem se realizar. Todos aqui têm a oportunidade de opinar e dizer como eu gostaria que fosse o sonho, tipo, cor, tamanho, função, enfim. Até as crianças têm a possibilidade de contribuir por isso, elas também fazem parte dessa comunidade. Estratégias definidas, a gente parte com a mão na massa, é hora de fazer acontecer esse sonho de matar deles a eles. Todos juntos se reúnem e, através dessa interação deles, esse projeto vai ganhando forma e vai ganhando espaço. Sem que ninguém precise determinar qual o papel deles ali. Ninguém precisa, não precisa de uma ordem em cima que diga como eles vão interagir nesse processo. Etapa de mão na massa concluída, sonho materializado, a gente vai pra um momento de reconhecer e celebrar o resultado obtido, mas principalmente a participação de cada uma das pessoas envolvidas nesse processo. Nós convidamos o grupo, nesse mesmo momento, pra falar sobre os sonhos que não puderam ter sido comentados e realizados naquele momento, em função de tempo, em função de recursos disponíveis naquela hora. A ideia é que eles saiam de lá com o esboço desse projeto, com o esboço desse sonho, com as pessoas que assumem a responsabilidade por fazer esse sonho acontecer e os passos seguintes, o que vai acontecer nos próximos dias. Eu gosto de trazer um exemplo de uma comunidade que sonhou uma creche comunitária pro bairro onde eles moravam. E eles fizeram isso, num mutirão de dois dias de trabalho, com os recursos que estavam disponíveis. Pouco tempo depois, eles se reuniram e decidiram que queriam ampliar essa creche e deixar ela mais de acordo com o que eles realmente sonhavam. Eles criaram as estratégias, definiram o que ia acontecer, conseguiram os recursos e eles conseguiram fazer a creche que eles realmente sonhavam com o que eles faziam. O mais interessante disso é que não foi uma ordem de cima. Ninguém chegou lá e disse pra eles, vocês precisam fazer isso, isso aqui é importante pra vocês, isso aqui vai mudar a vida de vocês. Foi um sonho comum, foi algo desejado por eles, ao que eles mesmos se organizaram, definiram as estratégias e buscaram a realização disso. Aqui, esse jogo que eu contei, termina. Ele vem até esse momento. A partir de agora, um novo ciclo de relações surge. Novas interações e novos sonhos começam a surgir e esses sonhos, novamente, podem impulsionar novas transformações. Eu confesso pra vocês que eu me apaixonei muito por esse jogo. Participar dele é algo que me emociona muito. Eu resolvi mergulhar de cabeça nisso. Eu resolvi buscar mais. Eu consegui ser selecionado num programa de formação que me habilitou a facilitar esse tipo de processo. Foi uma experiência incrível, foi algo, assim, realmente muito inspirador, muito transformador. Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio pessoal, assim, muito forte. Quando eu fui pra lá, eu não imaginava ser algo tão difícil. Eu fiquei 30 dias junto com 58 jovens de 19 países diferentes. Nós tivemos desafios de curto prazo, mobilizamos pessoas pra ação. E também tivemos contato com jogos cooperativos, com comunicação violenta, técnicas de arco de posto, danças seculares, um pouco da cultura indigna. E isso tudo, realmente, me balançou muito. E a forma como eu comecei a olhar o mundo e as minhas relações começou a mudar. Eu conviver ali, sobre intensa pressão, com muitas atividades, com culturas muito diferentes, foi algo muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acabei encarando, assim, não só as minhas forças, mas muito as minhas fraquezas. E eu me permiti errar, eu me permiti acertar, eu me permiti brigar e eu me permiti sentir raiva também. Mas eu aprendi ali naquele processo que acolher esses sentimentos e também acolher o meu grupo de amigos. Eu não sei porque que acontece isso, mas muitas vezes me parece que a gente aprende as coisas, às vezes, na marra, tem que ser sofrido. Eu não sei, essas diferenças que surgem entre as pessoas é algo muito complicado. A gente aprende, aprender que o diferente agrega, de fato, ali, aceitar. Dizer que a gente aceita isso é muito fácil, mas quando alguém discorda da gente, o diferente acaba incomodando e não agregando. Então, perceber isso e perceber que fazer junto é melhor e que, muitas vezes, o processo é mais importante do que o resultado, foi algo que, aos poucos, foi surgido. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a rever o próprio jogo que eu tinha aprendido. Eu comecei a me dar conta de que se tratava muito mais de como estabelecer, como criar contextos que possibilitem que relações afetivas aconteçam entre as pessoas, e surjam entre as pessoas, do que realmente construir algo físico com elas. Esse físico tem uma importância ali, mas ele é só o início. Perceber, hoje, isso talvez possa ser muito simples, mas foi algo que eu levei três anos de experiência para conseguir captar o que eu estava fazendo nessas atividades. Me dando conta disso, eu comecei a me fazer perguntas de como levar isso para outros contextos. Que outras ferramentas podem possibilitar contextos para que essas relações surjam? Eu me pergunto, por exemplo, como que eu posso usar a gastronomia? Estou usando a gastronomia para criar aquelas coisas de afeto. Como que eu posso usar o esporte, já que ele me parece extremamente competitivo? Como levar isso para projetos de ajuda humanitária, mudando a lógica do ajudar para a lógica do me relacionar? E, até mesmo, como levar isso para o nosso dia a dia? Para as minhas relações pessoais, para as minhas relações de trabalho? Como fazer isso? Eu acredito que... Eu acredito muito nessas ações. Eu acredito muito nessas ações locais. Eu acho que elas têm uma grande capacidade de gerar um impacto ao vivo global. Assim como sistemas emergentes, de baixo para cima. Sem que tenha que ter uma determinação de alguém, uma ordem de alguém para dizer vocês devem fazer isso para que a vida de vocês sejam melhores. Eu penso que essas relações acabam se tornando importantes e o que determina o que vai surgir dessas interações das pessoas são justamente essas relações. E, se essas relações forem de mais afeto, de mais cuidado, com certeza, se nós buscarmos as nossas melhores inspirações para realizarmos os nossos mais belos sonhos, o impacto global para ser espetacular. No início, era tudo uma brincadeira, tudo um divertimento. E, hoje, ainda bem que continua assim. Mas, com a diferença de que eu levo isso muito a sério. Eu escolhi esse caminho. E eu venho acolhendo as dificuldades, que são muitas, mas eu também venho celebrando todas as conquistas. Eu tenho tentado, no meu dia a dia, praticar mais a comunidade e o ser humano. E, nesse momento, eu deixo um convite para vocês para que vocês se divirtam mais, para que vocês se permitam interagir com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que estão aqui no intervalo, para que vocês se permitam descobrir o que emociona cada uma dessas pessoas, o que é importante, o que elas gostam de fazer, para que vocês se permitam interagir sem medo do desconhecido. E que, se possível, venha um abraço agora para a pessoa que estiver do lado de vocês. Muito obrigado.